Olha aí, estou voltando agora, só que com notícias do cidadenovo97.com.br O que tem de informação lá no site da Rádio Cidade a gente vai trazer. Agora, a primeira notícia que a gente traz é que os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, já podem consultar as taxas de juros cobradas pelos bancos para o empréstimo consignado. Essa consulta pode ser feita no site do INSS ou no aplicativo Meu INSS. Com as informações é possível comparar qual taxa é mais favorável e fazer a portabilidade do empréstimo. Conforme o INSS, a medida vale também para o benefício de prestação continuada e para consultas de encargos do empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício. A gente reforça, para consultar as taxas de juros, basta entrar no aplicativo Meu INSS ou no site do INSS. Outra informação que a gente traz nessa manhã de sexta-feira é que, por volta das seis e meia da manhã de hoje, um acidente foi registrado no quilômetro 64 da BR-104, aqui em Caruaru. Um caminhão que transportava uma carga de frutas tombou na faixa esquerda da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não houve feridos. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não apresentou alterações. No momento, a via está parcialmente interditada para a limpeza do local e os veículos estão transitando apenas pela faixa da direita e pelo acostamento. Então, se você vai passar nesse trecho, no quilômetro 64 da BR-104, aqui em Caruaru, fique atento, porque uma parte da via, a faixa da esquerda, ainda está interditada para a limpeza dessas frutas que foram derramadas no momento em que esse caminhão tombou no início da manhã de hoje. Outra notícia que também é destaque lá no site cidade997.com.br é que a partir da próxima segunda-feira, dia 16, os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos passaram a funcionar em novo endereço, localizado na Praça Pedro de Souza, número 30, no bairro Nossa Senhora das Dores. A sede fica próxima à agência da CELP, ali no centro de Caruaru, e os serviços de cadastramento único, Bolsa Família, também passarão a funcionar no mesmo endereço. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos passam a funcionar no endereço, na Praça Pedro de Souza, número 30, ali no centro da cidade. Essas são algumas notícias do cidade997.com.br, tem muitas outras informações por lá, Laís, eu aproveito para convidar todo mundo para estar acessando e ficar por dentro das principais informações dessa sexta-feira. Volto com você. Muito bem, obrigado Juliana, bom fim.